Essa bebê provoca a bunda dela, pulsa Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando, gostou seu pro pai E vem jogando o geladinho Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando, gostou seu pro pai Vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não, meu bem E vem sentando, gostou seu pro pai E vem jogando o geladinho Isso é Fortaleza, será que tá feliz, vai joelho E sensacional